Já começa a acontecer De prazo nessa chuva, eu sou o cumprido Aleluia, glória e aleluia E no nosso irmão Vamos a peça das mãos Desde o que nós Desse lado Desse lado Desse lado Desse lado Aqui na frente Desse lado Você está derrubando Aleluia, glória e aleluia Ai, 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 ai Eu chato o nome Desse lado Desse lado Desse lado Desse lado Aqui na frente Desse lado 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 Na rei Faraó, na frente de Israel Quem chega lá, me vê o que? Faraó, comandês Uma cor de fogo, uma cor de fogo E a noite me avisar Israel, em Faraó, no meu caminho É pra Israel E a noite para eles A noite e a dia Israel, em Faraó, em Faraó, no meu caminho E a noite para eles A noite e a dia Ave! Faraó, Faraó o meu Israel chegou no meu O Senhor é Deus é Ave! Faraó, faraom o meu Israel chegou… Se a ver, se a ver, se a ver, se a ver o Senhor